Você sabe quanto cobrar por um atendimento de terapia holística? Sabe quanto mensurar o valor mais justo na hora de cobrar por um atendimento? Bom, esse é um dos maiores desafios do terapeuta holístico e praticamente 100% deles que chegam no top terapeuta tem essa grande dificuldade de mensurar quanto cobrar por um atendimento. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre o erro grave, crucial do terapeuta que atende de graça. Quero provar pra você o quanto isso prejudica as pessoas ao invés de ajudar elas. Eu não sei se você já acessou, mas nós estamos com a terceira semana como ser um top terapeuta. E no vídeo 2 que foi liberado na quarta-feira, não sei quanto que você vai ver esse vídeo, mas ele foi liberado na quarta-feira, dia 17 de agosto. Nesse vídeo eu falo sobre os 7 erros que o terapeuta comete e que impedem ele de ter resultado. Inclusive tem o estudo de caso da FAB, que tinha clientes, agenda lotada, mas não tinha faturamento. Ela não conseguia ganhar o suficiente pra viver de terapia holística. E esses dias eu tava conversando com ela e ela disse Cátia, eu nem te conto, tu não sabe como eu tô cara de pau na hora de falar o valor do meu atendimento. Eu não tenho mais nenhum medo, nenhum receio. Inclusive mais adiante é possível que a gente grave um outro vídeo com ela contando um pouco dessas experiências que ela teve E como foi importante ela ter essa mudança de pensamento Ela teve medo muitas vezes, achou que ia perder os clientes Achou que não ia conseguir manter esses clientes cobrando um pouco mais Mas a gente montou todo um planejamento onde ela foi alterando o preço aos poucos E ela não perdeu o cliente, pelo contrário, ela continua tendo agenda lotada As pessoas que realmente valorizavam o trabalho dela continuaram vindo Essas pessoas indicaram e indicam pra outras E tudo continua fluindo como antes Agora, se você é daquele que pensa que tem que atender de graça Que toda vez que se depara com essa questão de que tem que cobrar um pouco mais Sofre Você precisa mudar esse pensamento urgentemente Por quê? Tem duas questões aqui que eu quero alertar você E uma delas eu explico detalhadamente no vídeo 2 Que tá disponível e que você pode acessar procurando um link na descrição acima ou abaixo de mim A primeira questão é o seguinte Quando você não cobra ou cobra muito barato As chances são que a pessoa não vai se comprometer tanto quanto ela poderia se comprometer num atendimento Não vai, desculpa, tá? Mas esses dias inclusive eu gravei um vídeo falando que quando você cobra barato ou não cobra As pessoas que você atinge que estão nesse nível Elas são tão desesperadas por dinheiro Elas estão tão chateadas com a situação delas Que quando ela chega no terapeuta e tudo que ela tem de dinheiro ela paga pra fazer uma terapia Ela coloca toda a expectativa em cima do terapeuta E você se sente numa super exigência Você percebe e acha que você tem que dar muito mais do que você pode Porque a pessoa inconscientemente transmite isso pra você E aí você se esforça, faz o máximo e a pessoa não tem resultado Porque você quer resolver o problema dela cobrando menos Entende? E quando você tem pena das pessoas, desculpa, tá? Sentir pena, cobrar pouco, cobrar barato É a pior coisa que você pode fazer Porque quando você sente pena das pessoas na hora de cobrar menos Você tá rebaixando ela, você tá fazendo mal pra ela Você não tá fazendo um bem pra ela Porque você tá colocando a autoestima dela lá embaixo E tá concordando e achando que a situação que ela tá vivendo É essa mesmo e que ela tem que aceitar Entendeu? É inconsciente isso, tá? Eu levei anos pra descobrir isso E hoje eu me esforço todos os dias Me esforço não Hoje eu já tô bem tranquila Mas no início eu me esforçava muito Pra aceitar que eu podia ser uma terapeuta Que ganhasse bem financeiramente Hoje pra mim isso é normal Hoje é como se eu estivesse vendendo qualquer outra coisa Porque vender, se você é um comerciante, por exemplo Se você já trabalhou no comércio, já trabalhou numa loja Já trabalhou em algum lugar e vendeu Você já tem aptidão pra isso Você já poderia desenvolver isso muito bem E por que que se você for trabalhar numa loja Você consegue vender uma calça, uma blusa E por que que você não consegue vender terapia? Se você tá ajudando muito mais as pessoas com a terapia Qual é o problema? Me diga Você tem que se desvencilhar dessas crenças limitantes E compreender o quanto trabalhar como terapeuta Pode auxiliar as pessoas e o mundo a ser melhor E que você precisa cobrar isso Das pessoas pra haver uma troca E no vídeo 2 eu explico bem profundamente Por que que essa troca é importante Porque a pessoa quando ela recebe de graça Ela se sente em dívida com você E isso gera um desequilíbrio no fluxo do universo Não é natural, normal ou tranquilo Fazer tudo pela pessoa e não receber nada em troca Porque você também não vai se empenhar Tanto quanto você poderia Como quando você cobra um valor Adequado pelo seu atendimento Então se você quer romper com tudo isso Se você quer mudar essa mentalidade Eu aconselho fortemente que você clique no link aí Se inscreva e veja o vídeo 2 Se você já viu o vídeo 2, ótimo Então compartilha com mais pessoas Pra que mais terapeutas possam ter acesso a essa informação Que vai ficar disponível por tempo limitado É só essa semana que esses vídeos vão ficar disponíveis pra você E pras pessoas que você compartilhar Então aproveita e participa pra você conhecer mais Sobre como se tornar um top terapeuta Tá bom? Esse é o vídeo de hoje Essa é a sacada de hoje Um grande beijo E eu te encontro no próximo vídeo Até lá Tchau Tchau